O que acha de deixá-lo no segundo? Tô ficando lento com a idade, Alfred. O senhor já envelheceu demais pra morrer, jovem. Não por falta de tentativa. Ele tem o poder de dizimar toda a espécie humana. E se acreditarmos que tem pelo menos 1% de chance de ele ser nosso inimigo, temos que ter isso como certeza. A maior batalha de gladiadores da história mundial. Deus versus homem. Dia versus noite. Psicótico. Essa é uma palavra de quatro sílabas grande demais para mentes pequenas. Já conheci mulheres como você. Acho que você nunca conheceu uma mulher como eu. Sabe qual é a mentira mais antiga do país? De que o poder pode ser inocente. A MENGIEZE A MENGIEZE A MENGIEZE A MENGIEZE A CIDADE NO BRASIL